e tirou uma da carinha dele olhando para mim olha para mim não Alfredo a carinha dele entendeu a comunicação que eu não quero ninguém clippando nada que é meu tá aí a comunicação a única pessoa que pode clippar minhas coisas meu vídeo minha voz minha imagem a única pessoa que eu dou essa liberdade para equipar o que for no meu caso não faça isso vai tomar no culé vai tomar no culé é isso cara vai tomar no culé que vai se fudir essa porra é botada essa porra é armada não é possível cara não é possível não é possível cara 5 reais a live do cara acaba 5 reais mano os cara acaba com a live do cara cara que que é isso viado caralho por detalhe ele falando do ator não autoriza ninguém que porra de porra de aí tu o chefe faz isso não cara ai cara é muito bom viado não dá não faz isso não chefe porra faz isso não por ai cara porra ele é pica ele é muito foda tem que clippar Ronaldinho porra viado tem que o Ronaldinho no tiktok ele é porra ele é absurdo viado Ronaldinho no tiktok é absurdo eu não sei se é meu algoritmo eu não sei se eu eu se eu atrai essas porra não é que de 5 tiktok no do que aparece na metamiline lá dois é do john vox e do rui cara tô de saco cheio de vocês cara mal mal desculpa não aguento mais olhar para sua cara cara não aguento cara eu nunca vi uma live de nenhum deles cara ia ficar aparecendo para mim caralho aí dois é dos alguns dos dois cara não aguento mais viado tá me porra vocês estão me bombardeando com mau mau velho porra toda hora e pelo amor de deus moleque é bizarro cara o tiktok viado porra eu vi um vídeo da tília que é filha do dnj lá do do funk aí era alguma parada com o john vox aí eu cliquei com o make code sei lá eu cliquei caralho velho quando eu fui ver o de baixo era outro aí depois o outro era dela né que agora toda vez que eu tenho eu tenho algum bagulho dela tadinha eu gosto dela acho acho maneiro pra caralho mano acho maneiro que ela fica ai pai eu tô nervoso eu não consigo tocar o chupo acho maneiro fica eu e o stephano rindo pra caramba muito maneirinho ai pai tô nervosa eu tô nervosa pai ganeiro eu gosto acho maneiro e ela é desenrolada acho maneiro esse ruta tá fazendo conteúdo agora ele vendia curso marketing digital moleque aí eu eu tenho de maiores arrependimentos da minha vida aí eu é o rito ter falado comigo não esse arrependimento moleque ruta tava meu irmão limpando a bunda com chinelo velho o ruta em 2021 22 por aí começo de 22 tava limpando a bunda com chinelo velho mandou mensagem para mim com hélio é brota mil não que só quem me chama se o ronaldini por brota aqui na barra fazer dinheiro que eu vou fazer dinheiro é mano sei lá mano que é isso cara nem te conheço desculpa que isso como assim bró última oportunidade fazer dinheiro meu irmão pessoal não sei o que é botei no google eu botei no google ruita aí tinha os vídeos aí tinha lá falando assim é playpix Alfred pô mano é bagulho de cassino não vou poder fazer tem exclusividade só pensando né porra viado maluco tá aí milionário tô aqui ó porra todo fudido porra e é hoje hoje eu falo muita por favor tô aqui por favor por favor mestre mestre por favor mestre por favor tô aqui caralho será que a gente consegue ver o filme de Silvio Santos deixa eu procurar no google